A Chevrolet produz picapes aqui no Brasil há mais de 60 anos e uma das mais clássicas, sem dúvida nenhuma, foi a D10. Falamos de uma em 2017 e chegou a vez de conhecer essa aqui, que traz um detalhe muito interessante que era inclusive vendido nas concessionárias, a carroceria de madeira. A CIDADE NO BRASIL Saudações pessoal e hoje falaremos de picape. Aqui na garagem, a bordo dessa belíssima D10 1978, quase falei C, a gente já conheceu o D10 aqui há algum tempo, em 2017, depois fizemos com a F1000, sua arquirrival e o que é bacana da D10, justamente desse exemplar, ele tem muita história e ali tem a carroceria de madeira, que é algo que é engraçado hoje em dia, as marcas vendem as picapes, as versões mais básicas, tem gente até que coloca madeira depois, mas nessa época isso era vendido na concessionária, olha só que legal, o cara comprava o chamado chassi, como a gente sabe, essas caminhonetes que não são monobloco, elas trazem aquele espaço da carroceria, que você tem a caçamba, normalmente, nas picapes convencionais, mas também muitas vezes o pessoal troca para quem vai usar para trabalho, você leva uma capacidade, até uma capacidade de carga muito superior. A Chevrolet começou a vender picapes aqui na década de 50, a 3100, Chevrolet Brasil, muito legal, estou em busca de uma delas, em breve nós teremos, eu tenho que achar lá, que a gente já tem uma em vista. E depois veio uma linha mais moderna com C10 e C14 que chegaram na década de 60 e sem dúvida nenhuma revolucionaram as picapes brasileiras e fizeram com que a Ford também tivesse que correr atrás. Aliás, essa briga Ford-Chevrolet de picapes é muito interessante lá fora e aqui no Brasil também. Bom, eu vou contar dirigindo ali, como a gente gosta, os detalhes, mas basicamente em 1978 veio a D10 opção a diesel, detalhe aqui da frente, ela foi se modernizando ao longo dos anos e em 1979 chegou a F1000, ou seja, a Ford se mexeu rápido aí. Esse exemplar tem algumas coisas um pouco diferentes, aqui o professor Libra colocou a luz de teto, mas ficou legal, eu acho que para a proposta, para a ideia ficou bem bacana, eu vou falar na matéria, mas ela pertenceu a uma arcenaria aqui no interior de São Paulo, desde zero, olha só que legal, esses carros com uma história única, de único dono ou pouquíssimos proprietários, é sempre muito legal. E olha só a capacidade de carga como é muito maior do que uma picape convencional, sem dúvida muda bastante coisa. Detalhe aqui, é uma capa no banco, mas dá um charme próprio e uma coisa que eu gostei muito nessa picape, eu achava legal nessa época, o painel todo preto, já saiu aquela lata que a gente tinha nas mais antigas, inclusive no C10 que a gente andou, câmbio de quatro velocidades e o painel como bom, como essa picape está com o motor pack esturbinado, ela traz aqui toda a instrumentação própria, então está um pouquinho diferente do original, mas ficou legal, agora a gente vai andar para poder contar um pouco mais dessa história e falar sobre essa versão tão icônica da Chevrolet. e aí e aí e aí e aí Muito bem, começando aqui as impressões Para guiar a D10, se empurra O afogador, que é chamado de estrangulador Ligou Castanhado clássico do diesel Quatro marchas A primeira e a segunda são mais secas Então o ideal é sempre dar aquela Primeira Quase que no tempo O diferencial dessa caminhonete No geral, dessa picape É que ela traz Esse motor Perkins Com turbo Ele foi turbinado E não Ele não é aspirado Como ela era originalmente Mas de qualquer forma É até melhor A gente acaba tendo aqui Mais torque Acaba sendo algo positivo Eu citei há pouco aí Que eu falei no início Sobre a história das picapes Chevrolet Chevrolet começou a fabricar picapes Aqui no Brasil Na década de 50 Chevrolet Brasil Chevrolet 3100 Aliás Pelo carro Na década de 60 Houve uma grande evolução Porque Ao invés de simplesmente Pegar Alguma picape Dos Estados Unidos E trazer pra cá A Chevrolet A Chevrolet desenvolveu Um design próprio Justamente Pro nosso mercado Dessa forma Quase já no finalzinho Da década de 60 Foi lançada C10 e C14 Essa dupla Que realmente Foi um divisor de águas Na história da Chevrolet Porque A partir desse momento O mercado Teve acesso A uma picape criada Já A Chevrolet Brasil Já havia sido Dessa forma Mas a D10 Ainda mais E se a gente for pensar Um contexto Onde a picape também Além de um veículo De trabalho Passou a ser pensado Pro lazer também Essas estradinhas aqui São muito boas Aqui de São Roque Essa região Tem umas estradas Bem legais Bem nessa esteira Com o passar do tempo Claro Veio a necessidade De criar Algo que fosse Eventualmente Até mais indicado Pro trabalho Pro trabalho do campo E assim Surgiu A D10 A linha D De picapes Que Tem uma história Fantástica A D10 Chegou ao mercado Em 78 7778 Uma característica É que ela trazia Esse motor Perkins Ou seja Um motor com bom torque Originalmente Uma potência Bastante razoável E acabou caindo No gosto público Tanto Que a Ford Lançou Em 79 A F1000 Que antes Era só a F100 A gente falou De uma recentemente Aliás E a F1000 Veio para brigar Com a D10 Que aliás Assim como eu falo De Mercedes E BMW Eu acho que A Ford E a Chevrolet Em termos de picape De SUV Eles sempre foram lançando Um carro para brigar Com o outro Uma picape Para brigar Com a outra E é muito legal Realmente É muito legal Isso Mas a F1000 Então chegou Para brigar Aí de igual Para igual E logicamente Também Disputar clientes Essa estradinha Aqui Para fazer Uma prova Seria excelente Cheia de curvas Na sequência Das picapes Na década De 80 Já Chegaria A A10 Aquela linha Com motor a álcool A etanol Eu até cheguei A comentar No caso da A10 Que um dos meus Tios Tinha E eu cheguei A andar bastante Uma A10 1980 Então eu cheguei Cheguei a andar Bastante nela Quando eu era criança Por isso que Essas picapes Para mim também Elas acabam Sendo muito legais Por essa questão Também De lembrança Como aliás Eu sempre coloco Aqui para vocês Nossas lembranças De infância Que são Sempre muito legais E acabam enriquecendo Também a matéria Cara Ela é bem acertadinha Com essa turbina Aqui Realmente ficou O desempenho Foi Bem otimizado O que é bem bacana Da história De ser exemplar É que ele Pertenceu Durante todos Esses anos A um marcineiro De Serra Negra Que comprou Ela a zero quilômetro E já Fez a instalação Na própria Concessionária Da carroceria Ou seja Fantástica a história Cada carro Tem uma história Incrível E esse aqui É muito legal Por conta disso Ou seja É algo que acontecia Nas décadas De 70 e 80 E justamente Está naquele catálogo Que eu falei No início No catálogo Já da Chevrolet De opções Tem a opção Com a carroceria Essas picaps Tem o freio De mão aqui do lado E para desligar É muito simples Você puxa O estrangulador E ela dá Toda essa balançada Fantástico Para fechar Vale dizer Que a D10 Daria lugar A D20 Daí seguiriam Sem dúvida nenhuma Uma história própria Uma trajetória própria De sucesso Obrigado pela audiência Grande abraço A todos E agora Vou dar mais uma voltinha Aqui Fantástico Meus amigos Tchau 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 Tchau